Olha, eu tenho certeza que você já pensou em ter ou conhece alguém que tem uma página na internet dedicada a vendas, como tem também aí no varejo online as grandes empresas que colocam lá seus produtos, seus preços, suas formas de pagamento e acabam fazendo uma arrecadação importante, que tem muita gente que não quer mais sair de casa para fazer compra, primeiro por causa até da segurança pública, depois pelo próprio conforto. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, porque não basta querer fazer, tem que ter elegância, tem que ter estilo, tem que ter etiqueta para poder fazer esse tipo de venda. Nós estamos recebendo hoje aqui a Vivian Santana, que é uma especialista nesse assunto. Tudo bom? Tudo bom. Satisfação enorme em tê-la. Muito obrigada. E a gente percebe que essa coisa vem de muito tempo, porque Tiago na epístola às 12 tribos já dizia, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então quem tem uma condição de oferta não satisfatória, que não seja boa, acaba perdendo espaço. É verdade. As redes sociais vieram realmente para criar uma gama de opção para as pessoas, ela veio para criar uma ponte entre as empresas e entre seus clientes e ela encurtou muito a distância. Hoje em dia a gente consegue fazer compra da China com um ou dois cliques pelo celular. Só que as empresas também precisam administrar essa comunicação que elas vão ter com os clientes. No caso das empresas que são menores, elas têm uma comunicação diferenciada do que outras empresas de grande, que atingem um grande número de pessoas. Então se você tem uma loja que vende lembrancinhas para beber e alguém manda uma dúvida para você, as pessoas, por ser redes sociais, por ser internet, esperam que essa resposta seja rápida. Então não é como um e-mail, não é como um telefonema, não é como coisas que podem ser de um dia para o outro. A pessoa está lá pesquisando e ela quer tirar a dúvida dela naquele momento. E tem que responder bem, né? Tudo. Porque às vezes o cara fica tomado pela emoção, dá uma resposta meio atravessada e isso pega mal. Porque a coisa fica ali escrita. É verdade. Essas respostas ficam registradas e tudo que a gente lê, a gente pode ler assim como... Se a gente estivesse bravo, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa... A gente não mandou a resposta de uma maneira raivosa, vamos dizer assim, mas a pessoa recebeu e entendeu aquilo como uma ofensa. Então tem que tomar muito cuidado com essa comunicação, tem que haver regras para essa comunicação. Se você não gosta de receber uma mensagem 10 horas da noite, até porque algumas empresas utilizam também o WhatsApp para poder fazer propaganda de seus produtos, para se comunicar com seus clientes. Mas eu já tive lojas, por exemplo, que mandaram mensagens para mim com opções de roupas e etc. 10 horas da noite. Será que 10 horas da noite eu quero receber foto de lojas que querem me oferecer alguma coisa? Não é aquele apetinho, se for o iOS. Isso. Mas tem o outro que também... O outro é mais escandaloso, né? É. E aí o que acontece? Essas mensagens deixam de ser relevantes. Porque se eu recebi essa mensagem 10 horas da noite e ela me incomodou, o que eu vou fazer com esse fornecedor? O que eu vou fazer com essa loja? Tchau, querida. Vou silenciar, eu vou bloquear, eu vou dar um jeito de que essas mensagens não mais me incomodem. E aí toda mensagem que a empresa me mandar passa a ser só mais uma. Então, por isso que é importante ter atenção a essas regrinhas, ter atenção com esses horários, responder prontamente o seu cliente, para que você não possa perder a sua venda e manter a credibilidade da sua loja. Você ajuda a montar a página com um perfil adequado? As pessoas podem procurar você para... A gente geralmente, a empresa já tem alguns perfis. O que a gente ajuda a adequar é o posicionamento. Porque tem algumas empresas que se posicionam assim. Eu estou posicionada por preço. Eu sou a pessoa que tem o menor preço do mercado. Então, essa empresa sabe que os clientes, eles vão mandar mensagem para 5, 10 fornecedores, perguntando qual é o preço e eu vou ter aquela diferenciação. Então, quem que vai ganhar aquela concorrência, vamos dizer assim? Quem responder primeiro. Quem resolver esse problema primeiro. Agora, se eu tenho um posicionamento que diz que eu tenho um serviço premium, que o meu serviço já é mais caro, a minha comunicação vai ser diferente. Tudo o que eu vou fazer, toda a forma como eu vou me comunicar com os meus clientes, toda a forma como eu vou informar preços, informar, transmitir a qualidade do meu produto, é totalmente diferente. Quer dizer, o treinamento é fundamental. É fundamental. Você tem uma empresa com esse perfil, você tem que ter gente adequada. E eu penso que talvez seja até necessário reciclar esse profissional algumas vezes. E até porque as próprias redes sociais mudam com muita frequência. O que era uma regra hoje, o que tinha hoje no Facebook, já não tem amanhã. Eles mudam muito a ferramenta que você utiliza para conversar com seus clientes, a ferramenta disponível. Esse escândalo que teve do Facebook e da Cambridge Analytics, eles tinham uma classificação que eu conseguia fazer um anúncio de acordo com a renda do meu cliente. Eu conseguia saber a renda das pessoas que iam ver o meu anúncio. Com esse escândalo, a gente não consegue ver mais. Invasão de privacidade. Invasão de privacidade total. Assim como estava indo para o bem, podia também estar dando essa informação para o pessoal do crime e tal. Que era o que estava acontecendo, para campanhas políticas, se conseguia saber muito mais da população. Então, agora que não se tem essa informação... Quando eu falo em crime, é campanha política e polícia, né? Porque as duas estão se confundindo atualmente. É verdade. Então, assim, aí a partir do momento que não tem mais esse dado, você tem que, se você tinha uma estratégia toda vinculada à renda do seu cliente, você tem que mudar. Você tem que saber, além da renda, quais são as outras coisas que o cliente da sua empresa tem que você precisa mudar. Tem algumas empresas também que se envolvem em escândalos, por exemplo. Tem páginas de políticos hoje em dia, ou páginas de empresas que tiveram algum conflito racial. Eu tenho certeza que você de casa aí está cheio de curiosidade para saber. Eu vou pedir para ela dar dicas no próximo bloco. Não saia daí. Eu vou pedir para ela. 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 Eu vou pedir para ela.